Muito bem, é com muita satisfação que damos continuidade às atividades da Eurolides 2019. Poucos desafios são tão pertinentes à nossa geração quanto o de conciliar as nossas demandas atuais sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. É com essa premissa em mente que acompanharemos as perspectivas de grandes autoridades no assunto sobre a situação ambiental hoje no Brasil, cujas adversidades têm se somado de forma alarmante. Nessa discussão, vamos compreender melhor o que é desenvolvimento sustentável e de que formas podemos repensar o projeto econômico brasileiro a longo prazo. Afinal, quais são as iniciativas que ilustram o caminho a um Brasil mais verde e que conflitos de interesse servem como obstáculo a esse objetivo? Fim de conduzir a discussão desta noite, convido ao palco Ricardo Pechansky. Ricardo Pechansky é membro da Brasa Eurolides, integrou a equipe de conteúdo que preparou esta conferência e é formado em Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente no mestrado em Economia Internacional na Universidade de Paris 1, Pantheon Sorbonne, Ricardo já trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, na DEL Computadores e no setor de População e Desenvolvimento da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe das Nações Unidas. Afim de compor este painel, é com muito orgulho que convido ao palco o professor Ricardo Galvão. premiado cientista brasileiro, Ricardo Galvão é professor titular do Instituto de Física da USP, tendo realizado seu doutorado em Física de Plasmas no MIT. Sua liderança no campo lhe garantiu um espaço como membro da Academia Brasileira de Ciências e cargos na Diretoria do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e Presidência da Sociedade Brasileira de Física. Ricardo também assumiu a direção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, cargo que ocupou desde 2016 até agosto de 2019, quando foi exonerado, após forte contestação por parte do governo, da divulgação de dados científicos do INPE sobre monitoramento e desmatamento da Amazônia. Para concluir a composição deste painel, convido todos a receber no palco Marina Silva. Aplausos Marina é seringueira, professora de história e uma das maiores ativistas ambientais do Brasil. Alfabetizou-se aos 16 anos, tornou-se autodidata e decidiu se engajar na política brasileira em 1988, ao lado do sindicalista Chico Mendes. Marina foi ministra do meio ambiente durante seis anos, senadora pelo Acre, seu estado natal, além de vereadora e deputada estadual ao longo de sua carreira. Marina também foi candidata a presidente do Brasil por três vezes. Sua atuação pela preservação do meio ambiente lhe rendeu reconhecimento internacional, tendo recebido uma série de prêmios internacionais, como o Champions of the Earth, da Organização das Nações Unidas, por sua luta para proteger a floresta amazônica. Pela criação do programa de Áreas Protegidas da Amazônia Regional, Marina foi premiada com o The Duke of Edinburgh's Award na ONG International WWF. Um ano mais tarde, recebeu em Oslo, na Noruega, o prêmio SOFI da SOFI Foundation. Marina foi lembrada pela Fundação Príncipe Albert II de Mônaco e recebeu o prêmio sobre mudança climática, também por causa da sua atuação na área e pelas iniciativas para criar um desenvolvimento sustentável. Em 2013, foi eleita pela revista Época uma das 100 personalidades mais influentes do Brasil e foi incluída em uma lista de 10 brasileiros que foram notícias no mundo naquele ano, elaborada pela BBC Brasil. Foi chamada pelo jornal The New York Times de ícone do movimento ambientalista. Ainda hoje, Marina segue sendo uma das principais lideranças na articulação das políticas ambientais do nosso país. Então, primeiramente, boa noite a todas e a todos. Queria, de início, agradecer a Marina Silva por estar aqui conosco, ao professor Ricardo Galvão também. A gente passou hoje o dia inteiro ouvindo muito falar de privilégios aqui na Eurolites. E é importante a gente ressaltar o privilégio que é para a gente aqui hoje, poder ter essa discussão, poder assistir a essa discussão entre duas pessoas que são autoridades do movimento ambientalista e, na verdade, em desenvolvimento sustentável no Brasil. Não só isso também, mas o momento especial que a gente pode ter aqui de poder dialogar entre a juventude e, de novo, pessoas que têm tanto a agregar e tanto a nos falar sobre o legado em termos de Brasil. A importância desse tema e dessas figuras dessa discussão ligada ao ambientalismo foi já ressaltada no início dessa conferência pelo ministro Barroso. É um dos poucos temas hoje, se a gente tivesse que ressaltar alguns, principais temas da atualidade. O porquê, a gente já sabe. O meio ambiente, a questão do desenvolvimento sustentável, ela é urgente e ela é incontrolável. Ou seja, não falar de desenvolvimento sustentável hoje terá consequências catastróficas amanhã. Já sabemos disso. O dilema tradicional entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental já não é mais compatível no século XXI. Entretanto, quanto o assunto envolve consequências e soluções drásticas, começam a surgir os movimentos negacionistas. A gente vê isso muito hoje. Entretanto, a NASA, entre tantas instituições de peso nesse assunto e em outros assuntos também, tem referenciado, por exemplo, estudos que mostram especificamente que 97% da comunidade científica está de acordo com a seguinte afirmação. Estamos expereciando aquecimento global e humanos estão causando isso, pura e simplesmente. Isso é um fato científico. E mesmo havendo um consenso científico quanto à temática, a gente sabe que ainda existem muitos entraves quando se trata desse assunto. Entraves políticos, filosóficos, sociais e mesmo de conhecimento científico. A importância dessa temática, então, evidentemente está justificada. E eu queria, inicialmente, já direcionar a palavra, com muita honra, à ex-ministra do meio ambiente, Marina Silva, para nos introduzir um pouco o que é, primeiramente, o desenvolvimento sustentável, de que formas podemos interpretar esse assunto. Quais são essas entraves, então, quando a gente fala desse assunto? Quais são as entraves que a gente vê para, de fato, poder construir um projeto de desenvolvimento sustentável no Brasil, num momento tão delicado quanto agora, especialmente? E quais soluções que a gente pode ver e pode até pensar para poder discutir esse assunto? Quais ações têm sido feitas hoje, já? O que a gente pode se inspirar e tirar de inspiração para deixar o nosso legado quanto a esse assunto? Por favor. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, e a todas, primeiro, é uma satisfação estar aqui ao lado do professor Ricardo Galvão, um homem que tem sido motivo de orgulho para a comunidade científica e para todos nós. Quero também agradecer ao jovem Ricardo, que está mediando a nossa mesa e que conseguiu introduzir também o tema. E quero agradecer a todos os membros da Brasa, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite na pessoa do Guilherme. E, para mim, também foi muito enriquecedor poder ouvir os outros panelistas. Acabamos de ter um painel que foi fantástico. Os outros já haviam sido muito, muito interessantes pela parte da manhã, meu querido amigo Marcelo Tazzo. Enfim, para mim está sendo muito rico também, está sendo um aprendizado. É bem, eu acho que a nossa mesa vai ser uma mesa mais cisuda, não é, Galvão? E agora eu achei que foi muito bom a mesa anterior, porque, de certa forma, ela deixou a gente relaxar um pouco, não é? E agora a gente vai fazer aqui um data venha para colocar algumas questões duras. Mas a vida é assim, a gente tem que mediar o princípio do prazer com o princípio da realidade. Bem, eu vou começar fazendo uma fala um pouco mais de contexto e depois de conceito em relação ao desenvolvimento sustentável, já que eu só tenho uns sete minutos. E eu tenho uma qualidade que me faz falar pouco, que é o fato de ser professora, ser latino-americana e ser política. Bem, o contexto que nós estamos vivendo é de uma grave crise e, quando eu falo a palavra crise, eu, antes de deixar todo mundo deprimido nesse auditório, já que eu vou falar de algumas coisas que eu acho que são meio difíceis, mas eu gosto muito da frase de um filósofo gaúcho chamado Ernild Weinstein, que escreveu um livro chamado Órfãos da Utopia. Nesse livro, ele tem uma passagem que ele diz que, paralelo ao projeto de mundo pior, existe um projeto de mundo melhor. E que esse projeto de mundo melhor é preciso vir à tona por as mãos daqueles que já não se identificam com o mundo pior que estão vivendo. Então, isso é só para a gente já ter em mente que nós podemos fazer algo. Tem uma outra gaúcha, chamada Nádia Bossa, ela é psicopedagoga e ela diz que a realidade responde na língua em que é perguntada. E eu cheguei à conclusão de que a realidade, ela é poliglota e de que nós é que somos monoglota. Então, se nós perguntamos na mesma língua para a realidade as coisas, ela vai dar a mesma resposta. Agora, os cientistas são poliglotas quando conversam com a realidade. Os artistas o são, não é? Até as pessoas, enfim, a filosofia é poliglota, até a espiritualidade, quando não é fundamentalista, é poliglota. Mas me parece que os políticos se tornaram monoglotas no diálogo com a realidade, repetem as mesmas coisas e, portanto, vão criando os mesmos problemas. Então, o contexto que nós estamos vivendo é de uma grave crise. E eu chamo isso de não uma crise pontual, é uma crise civilizatória. É uma crise que se compõe de uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental e, principalmente, política e de valores, porque na base das demais estão os problemas de caráter ético e político. Bem, se é uma crise civilizatória, não pode ser enfrentada de forma pontual, tem que ser enfrentada de forma sistêmica, ainda que existam missões para a nossa multiplicidade de talentos, responsabilidades, capacidades e competências. E um dos segmentos que tem dado uma grande contribuição com a sua competência para o enfrentamento da crise tem sido os cientistas. E é engraçado que os políticos, a maioria ficam omissos ou calados face, ou só fazendo discurso face à crise ambiental global, mas os cientistas estão falando e, graças a Deus, estão falando muito, inclusive dando diagnóstico e algumas sugestões do que fazer para resolver o problema da crise. É uma crise civilizatória. O problema das mudanças climáticas, dentro da crise ambiental global, que eu não vou ter tempo de falar das demais, eu diria que ele está como uma espécie de armagedom da crise ambiental global. Porque, com o agravamento da temperatura, do aumento da temperatura, se ela ultrapassa os dois graus, não sou eu que estou dizendo, são os cientistas, nós podemos comprometer o futuro da vida no planeta. Isso é algo tão dramático que chega a ser um impensável. E como é um impensável, a tendência é que aqueles que têm uma atitude clínica, que sabem fazer o diagnóstico e tomam as medidas, são os que, como diz o Balma, têm uma atitude de clínica. Os que sabem conscientemente do diagnóstico e não tomam nenhuma medida, seja político, empresário ou quem quer que seja, estão tendo uma atitude cínica, porque o problema é grave. E por que o problema das mudanças climáticas tem essa magnitude? Porque pode comprometer o futuro da vida, o equilíbrio do planeta. E se nós destruímos as bases naturais da nossa existência, nós estamos vivendo uma vida de supernova. Porque eu não posso me conformar apenas com a minha geração ou a geração do meu neto, dos meus binetos. A vida só é vida porque é sucessiva. A Hannah Arendt diz que o homem, ainda que morra, não nasceu para morrer, nasceu para começar. E esse começo é em cada vida que segue, nos jovens, nas crianças. O Leonardo Boff diz que ético é tudo aquilo que promove e sustenta a vida. Se a nossa economia está destruindo o que promove e sustenta a vida, se o nosso estilo de vida, de produzir, de consumir, está fazendo isso, então isso não é ético. E tem que ser revertido do ponto de vista das decisões políticas e dos compromissos éticos, colocando a nossa técnica, o nosso conhecimento, as nossas capacidades para resolver o problema. É uma crise civilizatória que se compõe de cinco grandes crises. Crises civilizatórias não são fáceis de serem resolvidas, mas eu diria que nós temos uma vantagem sobre todos aqueles que entraram em crise civilizatória e não conseguiram resolver seu problema. Os humanos entraram, os gregos entraram, os egípcios entraram, na Idade Média houve um colapso civilizatório e não saíram. Qual é a diferença da nossa crise para a deles? A deles não aconteceu ao mesmo tempo. Um estava colapsando, o outro estava florescendo. A nossa, ela está acontecendo em todos os lugares. A deles não alcançava geográfica e demograficamente o planeta inteiro. A nossa alcança geográfica e demograficamente a humanidade e o planeta inteiro. E se é assim, a nossa é incomparavelmente mais grave. Só que nós temos uma vantagem comparativa. Nós sabemos que estamos sendo, estamos vivendo uma crise civilizatória. A ciência diz isso, a filosofia diz isso, o bom senso diz isso e até a espiritualidade diz isso. Mas existem aqueles com muito poder econômico e político que trabalham para negar essa realidade. E é contra isso que nós temos que nos insurgir. Então, o contexto de uma crise civilizatória, que se expressa em todos os lugares do mundo, nos problemas econômicos, sociais, ambientais, políticos, éticos, enfim. O outro é do conceito que eu falei. Qual é a saída? A saída é mudar de modelo. Na década de 80, foi feito um relatório chamado Nosso Futuro Comum e, a partir desse relatório, se chegou à conclusão, a ciência fez, de que se não mudássemos a nossa forma de produzir e consumir, iríamos destruir o planeta. Então, veio o compromisso da Eco 92 e ali saiu três grandes acordos feitos em nome da humanidade. Resolveu o problema da mudança climática, resolveu o problema da perda de biodiversidade, resolveu o problema da desistificação. 40 anos se passaram, desde que tomamos as primeiras medidas, que foi a partir do relatório Nosso Futuro Comum, e agora o grupo de cientistas, 11 mil cientistas de 153 países do mundo, acabou de sair, disseram que nós estamos vivendo uma emergência ambiental, uma emergência climática, e de que, nesses 40 anos em que nós tomamos a decisão de que tinha que resolver o processo, nós só aumentamos o problema. Ou seja, ainda estamos na pegada da atitude sínica, diante do tamanho do problema. O grupo de cético que tentava convencer a humanidade que não tem problema de mudança climática, está cada vez menos influente, pelo menos na opinião pública e daqueles que têm bom senso, porque os cientistas estão dizendo que nós estamos, digamos, interferindo, impactando, é a humanidade que está aquecendo o planeta. Então, com o relatório Nosso Futuro Comum foi estabelecido, vamos mudar o modelo de desenvolvimento insustentável para um modelo sustentável. Tem uma coisa que é dita, mas não é entendida. Quando eu digo, vamos mudar o modelo atual para um modelo sustentável, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o modelo que nós vivemos é insustentável. Isso está sendo dito por todos os países, 190 países que assinam esses acordos. Se não é sustentável, em quê? Do ponto de vista econômico, social, ambiental, cultural, político, ético e até mesmo estético, porque há uma dimensão da sustentabilidade que é estética. Se vamos mudar o modelo, é para um modelo sustentável. Quais são as características de um modelo sustentável de desenvolvimento? Um modelo para ser sustentável precisa ser, do ponto de vista econômico, produzindo prosperidade para que a gente possa ter atendido as nossas necessidades e viver uma vida digna, uma vida plena. Transformando as vantagens comparativas em vantagens, vamos usar uma linguagem aqui do mundo do mercado, competitiva, mas em base sustentável. Tem que ser sustentável do ponto de vista social. Não é sustentável, mesmo que você tenha uma grande quantidade de riqueza, se uma grande quantidade de pessoas está na pobreza e a riqueza está concentrada na mão de poucos e não gera igualdade de oportunidade. Tem que ser sustentável do ponto de vista social, econômico, mas também cultural. Foi falado muito na diversidade. Não existe nada que se possa fazer na mesmice. Só existe produção de conhecimento, de arte, de beleza, de tudo, de riqueza, seja tangível ou intangível na diversidade. Então, é preciso ser culturalmente diverso. E é preciso ser também ambientalmente sustentável, diz as Nações Unidas, que é preservando as bases naturais do desenvolvimento, de forma que o que eu tenho hoje também possa ser em iguais condições para gerações futuras ou melhor. Isso é a sustentabilidade ambiental. Mas eu acrescentei mais três dimensões. O modelo para ser sustentável precisa ser também do ponto de vista político, do ponto de vista ético e do ponto de vista estético. Por que do ponto de vista político? Boa parte das insustentabilidades econômicas, social, ambiental e cultural são decisões políticas. Boa parte das decisões políticas equivocadas são em função de problemas éticos. Porque nós saímos do terreno da ética dos valores e fomos para a ética das circunstâncias. Não se faz o que é necessário para um país, se faz o que é necessário para permanecer no poder. Isso é ética de conveniência. Não se faz o que é bom para uma nação, se faz o que é necessário para ganhar uma eleição, mesmo comprometendo o futuro de uma nação. Isso é ética de circunstância. É a política do pêndulo. Uma sociedade precisa se guiar por princípios e valores do leadouro, que, independente de ser esquerda, direita ou centro, aqueles princípios e valores têm que ser mantidos. Então, existem negociáveis. Proteger meio ambiente hoje, resolver o problema das mudanças climáticas, é inegociável, em qualquer que seja o governo. Ter educação de qualidade, como disse a Cláudia Costinho, é inegociável. Não tenho como falar de tudo, porque já foi o meu tempo. Bem, a sustentabilidade estética, depois, quem quiser me perguntar, eu digo. Mas existem coisas que devem ser preservadas. Não é pela sua capacidade de ter liquidez econômica, financeira. É pelo seu valor estético. É pelo seu valor acústico. É pelo seu valor pictórico. É pelo seu valor imagético. É pelo seu valor simbólico. Pelo seu valor histórico. Isso é a dimensão da sustentabilidade estética. Um modelo como esse, não pode ser entendido apenas como uma forma de fazer. Porque não é uma forma de fazer, gente. É uma forma de ser. É uma visão de mundo. É um ideal de vida. As pessoas me perguntam se eu sou de esquerda, de direita, de centro, de lado, de cima. E eu digo, gente, eu não quero estar nisso. Eu quero estar à frente disso. Certo? E, quando me pressionam muito, eu digo, então, se eu tenho que ter algum ismo, se é socialismo, capitalismo, comunismo, porque todos eles detonaram o meio ambiente. No mundo inteiro. Certo? Tem contribuições boas e ruins dos dois lados. Mas ambos fizeram uma coisa. Nunca se preocuparam, como deveriam, com o meio ambiente. Então, eu digo, eu sou sustentabilista progressista. Certo? O meu ismo é ser sustentabilista progressista. Porque existem os sustentabilistas conservadores, que, se a economia e a natureza estiverem preservadas, pode ser pop, pode ser analfabeto, pode ser o que for. Certo? Eu sou sustentabilista progressista, porque eu quero que a economia e a natureza sejam preservadas, mas eu quero escola de qualidade, saúde de qualidade, transporte de qualidade, igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Para mim, isso é um modelo sustentável, uma transformação radical em termos políticos, econômicos. Para quê? Para que a gente seja no Brasil ou, enfim, num país da África, em Quênia, ou nos Estados Unidos, na Europa, economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável. Isso, para mim, é a cultura do sustentabilismo. E o sustentabilismo é uma cultura que deve ser generosa. Por quê? Não é uma luta de esquerda e de direita, é uma luta de ser humano, porque o que está em jogo é a continuidade da vida. Veja bem, a esquerda precisa de água potável, a direita também. O capitalista precisa de ar para respirar, o trabalhador também. O hétero precisa de terra fértil, a pessoa que é LGBT ou que é gay também. Então, é uma luta integradora, generosa. E é esse padrão. Por isso que eu digo que não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. E, olhem, as respostas técnicas já existem. O que falta é o compromisso ético de colocar essa técnica dentro dos governos e dentro das empresas para que a gente tenha o modelo que a gente quer. Eu, se fosse presidente da República, Ricardo Galvão seria uma pessoa que eu queria no meu governo. Eu queria no meu governo. Bom, Marina, acho que pela plateia a gente pode ver que todos nós teríamos Ricardo Galvão no nosso governo, realmente. Muito interessante que você trouxe a questão, especialmente de como hoje a política está no momento em que parece que a gente está mais numa soma de monólogos do que realmente um diálogo. A gente não se busca mais a síntese. A gente está num momento de embates. Outro ponto interessante, que acho que dialoga muito com o desenvolvimento sustentável, você falou de cinismo. Tem uma coluna da Eliane Brum que tem uma coluna que se chama Todo inocente é um desgraçado? É a pergunta dela. E a reflexão que ela faz é justamente essa. A gente vive num momento que não é mais possível ser inocente. A gente vive num momento em que a informação está na mão. E isso nos torna muito a par, desesperadoramente a par do que está acontecendo no mundo inteiro. De quem está fazendo a sua camiseta, de que animal morreu para fazer a sua comida e de todas as verdadeiras situações drásticas que existem no mundo. E isso nos compele, não mais a ser inocente. A gente não tem mais a opção de ser inocente. O que nos sobra é ser o cinismo. É a única forma de conseguir proteger a nossa moral e proteger a nossa própria ética pessoal frente ao fato de que a gente sabe que a gente vive num mundo com um modelo produtivo extremamente danoso, extremamente ruim para tantas pessoas, tantos animais, para a natureza. E aí que entra uma questão essencial do debate, que é justamente contra quais interesses vai o projeto de desenvolvimento sustentável. O que está por trás disso é justamente quem são, na verdade, os grandes poluidores, quem está realmente desmatando a Amazônia. E aí eu quero me dirigir a palavra ao Ricardo Galvão para entrar nesse exemplo mais específico de desenvolvimento sustentável em uma das situações mais drásticas do Brasil que a gente está vendo hoje, que é o caso da Amazônia. O Ricardo Galvão divulgou vários dados sobre a situação amazônica recentemente, o que gerou um embate no governo e, inclusive, acabou levando à sua exoneração do INPE. Uma situação muito drástica, muito triste para a história brasileira. Então, eu queria lhe perguntar, a partir disso, professor Ricardo, primeiramente, qual o seu diagnóstico sobre a situação amazônica atualmente? E também gostaria de saber como você reforçaria a importância do conhecimento científico para realizar um projeto de desenvolvimento sustentável? Não só, na verdade, o conhecimento científico é necessário para tudo, mas no momento que a comunidade científica está sendo atacada de várias frentes, como isso é a base, e a única base necessária realmente, a base mais essencial para construir esse projeto? Bom, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito satisfeito, deu um pouquinho de trabalho vir aqui realmente, mas, como disse a Marina, eu aprendi hoje, eu escutei de várias pessoas, aprendi. Eu acho que o Marcelo Taz não está aí, mas eu gostei muito de saber que ele foi da Escola Politécnica e mudou de engenharia, não por causa dos cursos de física que teve, porque o pessoal da Poli não gosta dos cursos de física. E tivemos essa aula espetacular da professora Marina Silva, agora eu vou chamá-la de professora também, Marina. Eu aprendi bastante, e eu espero que esse discurso tenha sido gravado, porque isso é uma coisa que eu quero levar comigo e mostrar para todos os meus netos, para toda a minha família. Eu vou fazer um pouquinho, eu tenho que falar de pé, porque eu vou apresentar algumas coisas que eu tive que acrescentar, porque desde ontem, quando cheguei já na recepção, e hoje muitas pessoas perguntaram também um pouco o que aconteceu no INPE. E eu vou dar uma visão e vou responder ao que o meu tocaio pediu. Bom, então, eu passo com isso daqui, Ricardo? Então, eu vou começar aqui mostrando a questão da floresta amazônica e a sua preservação, e já vou mostrar direto uma coisa. O que vocês estão vendo aqui é a rodovia 163, passando pelo Parque Nacional de Amanchim, depois de falar no final aqui, o que aconteceu aqui em cima, onde a 163 faz aquele encontro, o rio Tapajós. O que vocês estão vendo aqui são áreas de degradação ambiental. Só no Parque Nacional de Amanchim, o INPE deu de abril a junho desse ano cerca de 15 a 16 alerta de desmatamento, quase todos maiores que 50 hectares, sem nenhuma ação do IBAMA, sem nenhum fiscal do IBAMA comparecer. E vou voltar daqui a pouco sobre isso. Qual que vai para a frente, qual que vai para a frente, para trás não está indo. Passa o próximo, por favor. Por que nós temos que preservar a Amazônia? Eu fiquei muito triste, realmente, como cidadão, não como ex-diretor do INPE, quando o nosso presidente falou na ONU que nós podíamos manter a Amazônia, porque já desmatamos só 20%, etc. E muitas pessoas perguntam por que nós devemos manter a Amazônia. Aqui está o resultado do sistema PRODES, desenvolvido pelo INPE desde 1988, que é considerado o sistema um dos melhores séries temporais sobre desmatamento de florestas tropicais no mundo, com 95% de margem de acerto. Quando o Brasil foi descoberto, em 1500, a Amazônia brasileira tinha da ordem de 4 milhões de quilômetros quadrados de floresta. Nós desmatamos, até agora, cerca de 20%, mas a coisa pior é que a taxa, desde 1988, cerca de 11%. E vocês vejam que isso não é uniforme, tem esse arco de desmatamento, que começa em Maranhão, no Pará, e vai para o Mato Grosso, onde está concentrado, e nessa área, já há tempo, o período de seca já está durando de uma a duas semanas maior do que, mais longo que o resto da Amazônia. E tem um trabalho muito importante, científico, nosso grande amigo Carlos Nobre, com Lovejoy, e outros cientistas, que mostram que se a desmatamento da Amazônia, a Amazônia toda, não só a brasileira, passar de 25% a 30%, a tendência para se tornar uma savana é irreversível. Por que isso é importante para nós? Por favor, o próximo. Aqui está um exemplo, quem quiser ver, pode acessar isso daí, um trabalho muito bonito, aliás, do irmão do Carlos Nobre, o doutor Antônio Nobre, falando dos famosos rios que fluem na atmosfera. Eu não gosto desse nome, rio, porque uma das pessoas que parou, parou a senhora em São Paulo, perguntando, esses rios que passam para a atmosfera, não são perigosos de congelar, e cair fortemente, nem nesse nome de rio. Mas eu mostrei, não vou falar o nome, mostrei, se der uma simulação pessoal do INPE, mostrei para o pessoal do Ministério, agora, recentemente, quase caí para trás, quando me falaram, não, mas você trabalha o modelo de cientista que não tem nada a ver com a realidade. Então, o próximo slide, por favor, é só desolarem, essa daqui de nove do mês passado, essa é uma imagem na Globo, no Jornal Nacional, da área de chuva, vocês, aquele simulação, vocês podem ver aqui, o que importa é que a umidade dada pela floresta amazônica é responsável por toda a nossa agricultura no Brasil, no centro, vai até a Ushuaia. uma árvore na Amazônia, com uma copa de 10 a 20 metros, bombeia para a atmosfera cerca de 600 a 1.000 litros de água por dia. A Amazônia é responsável por cerca de 20% de toda a umidade da troposfera. Então, quem pensa que isso daí é coisa porque quer invadir nosso terreno, tem uma infantilidade enorme, é um negacionismo do que tem dados. Vamos para o próximo, por favor. O outro problema, quem não acredita em aquecimento global, que diz que isso daí é uma teoria marxista, claro que vai contra isso daqui. O outro problema importante da Amazônia é o sequestro de carbono. Como o presidente falou que o presidente Macron estava errado quando falou que a Amazônia é para o mão do mundo, ele tem razão. O que uma árvore produz mais de oxigênio é pouco mais do que ela absorve. Mas o problema é o sequestro de carbono. O responsável pelo aquecimento global são os gases de efeito estufa, principalmente CO2, metano e outros gases, mas principalmente CO2. Muita gente não acredita nisso. Eu aconselho é só entrar na TV Cultura, nas aulas da VUNESP, de cinco aulas do professor Brito Cruz, diretor científico da FAPESC, mostrando como que isso é importante. É acessível para todo mundo, descrevendo o modelo de Arrhenius. E a principal ferramenta que nós temos para controlar isso é absorver carbono e principalmente com as florestas tropicais. Só para vocês terem uma ideia nesse dado aqui, isso daqui é um dado espetacular desse grupo da Universidade de Leeds, na Inglaterra, com o qual o INPE colabora muito, essas barras verdes que vocês estão vendo, é absorção de carbono pela atmosfera. Uma árvore, 60% da massa dela é carbono. Essas barras vermelhas é produção de CO2 devido ao uso de combustíveis fósseis e a preta devido a desmatamento. Isso daqui é para todos os países pan-americanos. Vocês somarem todas essas barras verdes à floresta Amazônia que ainda absorvem muito mais carbono do que nós produzimos. Então, tem efeito bastante importante no controle do aquecimento global. Infelizmente, essa absorção está decaindo. A barra de erro é grande, eu espero que esteja tão errado que nós ainda estejamos mais em cima. O próximo slide, por favor. Falar um pouquinho sobre o que nós estamos aqui. Alguém me perguntou, eu catei esse slide, consegui encontrar, o que interessa é a economia. Será que a biodiversidade é importante para a economia? Isso daqui é uma entrevista, foi dada, acho que foi esse ano ainda, em maio, pelo Thomas Lovejoy, que é o companheiro colaborador do Carlos Nobre, aonde? Para o World Bank. Vocês aí que gostam de trabalhar em banco, eu sempre, quando dou aula em engenharia, eu falo, eu vou reprovar a todo aluno que queira trabalhar em banco. Então, vocês podem ver isso daí. Eu vou dar, tem vários exemplos, eu podia dar vários exemplos da importância da biodiversidade, mas vou dar um que me toca emocionalmente muito grande, porque eu estive agora em Manaus há duas semanas atrás e mostraram esse exemplo. Por favor, isso daqui que vocês estão vendo é uma índia Yanomani fazendo os cestos que eles vendem. Elas começaram a usar uma fibra preta para tornar mais forte o cesto e mais bonito. e o preço do cesto decaiu porque os compradores, principalmente europeus, acharam que elas estavam usando plástico. Então, elas chamaram uma colega minha pesquisadora do INPE, que trabalha muito com o Yanomani, e mostraram que essa, na verdade, é uma fibra que eles extraem da floresta. Próximo slide, por favor. Essa colega, a Noemi Ishikawa, trabalhando com eles, ela é uma especialista em fungos, cogumelos que nós comemos, vocês sabem que tem da ordem de dois, eu acho que é dois milhões e quinhentos mil, sei lá, fungos que nós não conhecemos. Só na Amazônia, o que nós conhecemos, 150 mil, da ordem, 150 mil, quase todos localizados na Amazônia, e ela, volta, por favor, e ela, então, trabalhando com as mulheres Yanomani, descobriu que é um novo fungo, que não se conhecia até esse ano, e aqui está o nome científico dado, Marismius Yanomani, para mostrar como é que a Amazônia tem muito de biodiversidade, que nós não temos, como Marina falou, para toda a sociedade, não podemos destruí-la de jeito nenhum. Voltar agora, importante, essa senhora aqui, que nos falou há pouco, tem muita importância nisso, vou mostrar o próximo slide, por favor, esse é o famoso gráfico do sistema pró-desmatamento na Amazônia, desde 1988 até 2018, essa linha que vocês estão vendo aqui, é a média entre 96 e 2005, vou falar sobre ela daqui a pouco, e eu gosto de mostrar esse dado, para realçar o que a Marina falou, conhecimento científico não pertence a nenhuma ideologia política, e nem a burrice pertence a nenhum partido, todos têm, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês o exemplo que eu tenho, grande pico desmatamento, governo Fernando Henrique, 1995, segundo grande pico desmatamento, 2004, governo Lula da Silva, só que aqui nós tínhamos essa senhora como ministra do meio ambiente, e ela foi ao INPE e falou o seguinte, olha, muito bonito os dados do PRODES que vocês têm, mas o desmatamento já ocorreu, o desmatamento já ocorreu, eu preciso de um sistema de alerta que dê alertas diários do desmatamento da Amazônia, e ela foi ao INPE, falou com o geral, com o Gilberto Câmara, um grande amigo, que agora é o chefe das maiores divisões da ONU em Genebra sobre meio ambiente, e pediu que nós desenvolvessemos um sistema chamado DETE, de alerta de desmatamento, que ela sabe muito bem que não é um sistema preciso, mas que dá alerta de desmatamento. Ora, usando os resultados desse sistema, ela, depois foi o Carlos Min, que é a Isabela, não é? Teixeira, conseguiram reduzir o desmatamento até em 2012, a pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Esse resultado, quem viu aquele meu debate com o ministro Ricardo Salles, disse que nós usamos Twitter, não usamos Twitter, mas artigo científico. Esse resultado foi considerado... esse resultado foi considerado o maior exemplo de sucesso de controle ambiental na última década. Quem disse isso? A revista Nature. Não foi Twitter, não foi Instagram, a revista Nature. E é esse resultado que o presidente Bolsonaro disse que não serve... O Ricardo Salles disse que não serve para nada o sistema DT querendo comprar outro. Depois, um dia, vocês podem perguntar para a Marina nesse pico, como ela atuou espetacularmente nessa questão em 2008 que envolveu o governador Blairo Maggio. Por que eu estou mostrando essa média aqui? Porque o compromisso do Brasil em questões ambientais é estipulado por lei. A lei 12.187 e depois teve um decreto no ano passado, 2018, depois da Conferência do Brasil, que tem os compromissos do Estado brasileiro, não do governo que está presente. E esse foi um dos grandes problemas meu do embate com o Ricardo Salles. Qual o compromisso do Brasil, do Estado brasileiro? Em 2020, nós não podemos desmatar nada mais do que a Amazônia que 3.900 km². E até 2025, nós temos que reduzir 35% a emissão de gás de efeito estufa. Então, quando o presidente Bolsonaro vai à ONU e diz que o desmatamento não é muito, a queimada não é muito, porque é menor que a média que ocorreu nesses anos, isso é um engana-bobo. Está esquecendo que o compromisso do Estado brasileiro é outro. Isso que é importante chamar a atenção para as pessoas. O próximo. Então, outro exemplo, vocês todos viram essa questão daquele dia da queimada, que ocorreu principalmente ao longo da 163 que eu mandei em Parque e a Manchim, onde o Rio Tapajós encontra com o 63 um triângulo cujo vértice está em Itaiutuba. Eu estive em Manaus há duas semanas passadas e um professor de Manaus, professor da Universidade Federal da Amazônia, Alfredo Vagber de Amento, que eu não conhecia, me procurou, e mostrou uns mapas espetaculares. Eles têm um grupo que trabalham de sociólogos, ambientalistas, engenheiros florestais e tudo, para estudar o que está acontecendo com a Amazônia desmatada. Ele me mostrou, eu não vou poder mostrar tudo porque ele não permitiu, mas o próximo eu posso mostrar para vocês. A 163 que eu mencionei que passa pelo Parque e a Manchim sobe aqui, esse é o triângulo do Rio Tapajós e Itaiutuba. Essa foi a região do grande dia do incêndio, 10 e 11 de agosto, que o presidente ninguém falou, porque ele falou que é ONGs, etc. Qual a realidade disso? Agora o interesse que tu dissesse, Sotocaio, a parte agora de interesses. Essa é a grande região de mineração, inclusive em terras indígenas. O que vocês estão vendo aqui, só autorizações de pesquisa, governo Bolsonaro, 729, lavas garimpeiras, 670, requerimento de lava garimpeiras, mais de 7 mil. Mais de 7 mil. Em julho, não tinha sido exonerado, eu visei o Ministério de Ciência e Tecnologia, que haveria incêndio grande, inclusive, naquela região. O pessoal que faz isso, olha, já está desmatado, vai ter fogo. É a questão da mineração. E são os mineiros que o presidente Bolsonaro, naquela reunião com eles, levou fortemente, acusando as árvores, chamando as árvores, que não dão a água para nós, daquelas palavras que nem, como se diz em Porto Alegre, nenhum piá de boca limpa fala. Bom, o próximo, por favor. Mas nós temos, eu tenho esperanças, certo? Aqui tem, não sei quantos viram, um trabalho muito recente do nosso colega Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. É que eu sou já um velhinho, o velhinho troca as palavras, assim mesmo. Mas espetacular que eu coloquei, da importância da ciência para a questão ambiental. Nós temos que, os governos têm que saber ouvir a ciência. Eu só vou contar mais uma história, que eu contei para todo mundo. Eu sei que o meu tempo está passando, mas ele disse que eu posso ficar mais de dez minutos. então é o seguinte, quase todos os dias no metrô, alguma pessoa me para, ou para tirar a fotografia, agora está arrefecendo isso um pouco, ou para comentar alguma coisa, mas foi muito, aliás, no dia que eu fui demitido, fui lá em Brasília, quase perco o avião, no voo de volta, todo mundo no aeroporto me parava, o senhor falou o que eu queria ter falado, certo? Então, no metrô de São Paulo, uma senhora de quase 60 anos aproximou-se de mim e falou, eu pensei até que veio tirar a fotografia, que ela veio com o celular, mas ela estava gravando. Ela disse, professor, eu queria agradecer ao senhor pelo que o senhor fez. Porque, para mim, a Amazônia era um matinho no norte do país que não tinha nada a ver com a minha vida. Eu sou paulistano e sempre morei em São Paulo. Não tinha nada a ver com a minha vida. O que aconteceu me fez despertar abrir os olhos e eu quero dizer ao senhor que, tanto no meu trabalho como na minha paróquia, eu fiz duas redes sociais, nós estamos atuando bastante para mostrar aos políticos que preservar o meio ambiente. Fico emocionado. É importante. É importante. eu fico emocionado porque ela falou chorando. Eu chorei junto com ela, é claro. Bom, o presidente acusou a ciência, os resultados do INPE. Eu não tive que ir lá e falar. A pior coisa, eu falei naquele debate com o Ricardo Salles, é alguém e conta resultados científicos. É uma idiotice total. É uma idiotice total. vocês viram o que a NASA falou, etc., mas não saiu na imprensa isso. Isso é um trabalho do Stefan Fritz, que é diretor do International Institute for Applied System Analysis. Ele pegou dados do satélite Sentinela 2, que é o satélite da Agência Espacial Europeia, comparou todos os dados, inclusive satélites de radar, todos os dados do sistema DT e comprovou todos, todos. Então, quando um político ataca a ciência, ele tem que saber que realmente, quando se trata de resultado científico, não existe soberania acima da ciência. Isso é besteira nessa direção. Então, minha mensagem para todos é que tenham confiança, sim, porque o que eu estou recebendo da sociedade, a reação foi enorme, as pessoas abrindo os olhos para isso e, Marina, se um dia estiverem lá, eu terei grande satisfação em colaborar contigo, embora não seja bom político. Como eu disse, eu sou um velhinho meio chorão. Obrigado a todos. Aplausos. 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 Muito obrigado, então, professora, pela nossa apresentação, pela ilustração, do que a gente pode falar em termos de desafios e soluções que a gente tem no Brasil para desenvolvimento sustentável. A gente vai partir para uma pergunta, se é tempo, talvez duas, a gente está, infelizmente, com pouco de tempo, mas tenho certeza que, se a gente pudesse, a gente ficava até... Acho que a gente pode marcar depois da Eurolis e a gente continua conversando aqui em Paris ainda. Todo mundo lá se encontra ali atrás depois. Então, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, seguindo contra a linha do que o Menino Barroso comentou também no começo da conferência, que a gente estava no recesso democrático, a gente não vai apoiar isso aqui. Então, eu vou seguir na linha da pergunta mais votada. Pergunta mais votada foi a seguinte, uma pergunta para vocês dois, que é, Ricardo e Marina, como vocês enxergam a proposta sugerida pelo presidente Macron? Estou aqui no contexto francês ainda. A proposta pelo presidente Macron da possibilidade de se conferir um status internacional para a Amazônia? Então, interessando aqui um pouco a questão junto com a política, e uma questão muito importante para a história das relações internacionais e brasileiras também, que é a soberania amazônica, mas nesse contexto em que a gente sente um governo que não está protegendo a nossa própria casa. Então, pergunto para vocês, por favor. Eu vou começar, porque, já dizendo o final da história, a soberania do Peru, da Bolívia, do Equador, da Venezuela, da Colômbia, do Brasil, de todos os países que compartilham a Amazônia, é inquestionável. Ela é, digamos, de domínio dos países que a compartilham na proporção em que a compartilham. Agora, a soberania, ela remete à responsabilidade. O país que é soberano sobre um grande arsenal nuclear que pode destruir a maior parte da humanidade tem que ter responsabilidade com esse arsenal. Nós não temos um arsenal nuclear. Nós temos um arsenal de carbono. A Amazônia é um estoque de carbono. E, se esse carbono for detonado na atmosfera, ele é um gatilho que vai disparar outros gatilhos. A Amazônia, como disse o professor Ricardo, ela produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. Cerca de 22 milhões de toneladas de água são produzidas para se transformar em chuva na América do Sul. A Amazônia é responsável por mais de 20% da água que vai para os oceanos. Se ela parar de fazer isso, haverá um processo de saturação que disparará uma bomba de carbono da matéria orgânica dos oceanos. Se aquecer o planeta, e ela tem potencial para isso, as geleiras vão derreter. As geleiras também são grandes estoques de carbono. Ou seja, ela é um gatilho. nós temos uma bomba de carbono que não pode ser acionada. Agora, a Amazônia prejudica o planeta, claro, mas prejudica sobretudo a nós. 75% do PIB da América do Sul, diz o documento que foi entregue pelos cientistas ao Papa, depende das chuvas produzidas pela Amazônia. Vocês, que serão CEOs de empresa ou que serão empresários ou até governantes, se alguém disser eu vou destruir 70% da capacidade produtiva da sua empresa, o que você faz? No varejo. Agora, alguém está propondo fazer isso no atacado. Não é só da dele, não, é de todos nós e do planeta inteiro. Então, nós somos soberanos pela Amazônia, em relação à Amazônia, mas temos que ter responsabilidade. A cooperação é importante dos países? É importante, respeitando a nossa soberania. e nós temos que saber o que queremos. Eu vou dizer para vocês uma coisa, quando eu fui ministra, o país crescia a uma média de 3 a 4% ao ano. Eu peguei o desmatamento numa tendência de alta, numa curva de alta. E é como um transatlântico, você não freia isso da hora para a outra. Nós fizemos um plano em cima de três diretrizes, comprar-te a práticas ilegais, ordenamento territorial e fundiário e apoio a atividades produtivas sustentáveis. Reunimos 13 ministérios para trabalhar junto com a minha coordenação executiva. Um dos ministérios era o MCTU dele. Certo? Quando quiseram desmoralizar o dado do INCRA, do INCRA, do presidente Lula, igual fizeram agora, vocês sabem o que eu fiz? Eu peguei um avião do Exército, botei o governador do Mato Grosso, o suposto cientista dele que dizia que os dados estavam errados e o Dalton e o Gilberto Câmara do INPE. E fomos polígono por polígono desmascarar a fraude. Correto? E quando eles pressionaram para revogar o plano em 2008, eu pedi demissão em caráter irrevogável para criar um fato político e o plano ser mantido que levou até 2012 à queda do desmatamento. E quero dizer para vocês uma coisa. Para quem não sabe como foi que o desmatamento caiu, parece romântico. O pessoal diz que eu sou sonhática e eu sou mesmo. Eu gosto muito da matéria intangível do sonho. Ela é a matéria mais concreta da minha vida. Sem sonho eu não estaria aqui. Como é que alguém analfabeto até os 16 anos que teve cinco malárias, três hepatites, uma leuce maniose, uma contaminação por metais pesados, vivia num sistema de semi-escravidão e que a mãe morreu quando tinha 14 anos com sete irmãos para criar, consegue achar que poderia fazer qualquer coisa se não fosse o sonho. Eu sou sonhadora mesmo. Mas o sonho é a matéria mais concreta que existe para mudar a realidade. Então, quando eu entrei no Ministério, eu entrei com um sonho. Vamos fazer esse negócio descer. E vamos fazer de forma sistêmica, estrutural. Então, fizemos o plano. Mas o plano se concretizou, sabe como? Inibindo 60 mil propriedades ilegais. O plano se concretizou colocando 725 criminosos na cadeia. O plano se concretizou aplicando 4 bilhões em multa. O plano se concretizou criando 24 milhões de hectares de unidades de conservação. O plano se concretizou vedando o crédito para todos os ilegais. O plano se concretizou fazendo seminário técnico-científico para todo ano, não só para PRO, mas para corrigir, para ajustar o plano. Porque um governante que é comprometido com uma atitude clínica não tem medo da ciência, só tem medo da ciência os que têm atitude cínica. Então, esse plano que foi até 2012, a partir de 2012, infelizmente, a presidente Dilma começou a arrefecer o plano e o desmatamento voltou a subir. Agora tem uma diferença. Todos os ministros da ditadura militar até o último, que não é o Salles, eram ambientalistas e eles lutavam para que a política ambiental prevalecesse. É a primeira vez na história do Brasil que temos um ministro antiambientalista e que opera para destruir a governança ambiental brasileira. então, quando eles dizem que o que está em jogo é a nossa soberania, se alguém disse isso, a nossa soberania é inquestionável, mas nós temos que ter responsabilidade com o futuro do planeta, com as futuras gerações e com o nosso país, com a América Latina, com todo mundo. e é possível desenvolver sem destruir mais um pé de mato. O Brasil pode dobrar a sua produção e a maior contribuição que a Amazônia dá para o Brasil em termos econômicos não é transformando ela em capim, são os serviços que o professor mostrou. Vocês sabem quanto precisa de energia para produzir as chuvas que ela produz, bombear 20 bilhões de toneladas de água por dia? Precisaria de 50 mil Itaipus funcionando 24 horas. Se fosse só uma Itaipu binacional, precisaria dela funcionando 150 anos para fazer o que o vento, o sol e a floresta fazem num dia. A maior contribuição econômica, social, política, cultural que a Amazônia dá é equilibrar o planeta e fazer do Brasil a maior potência agrícola, que só é uma potência agrícola porque é uma potência hídrica e só é uma potência hídrica porque é uma potência florestal. é realmente encantadora as respostas, depois dessa resposta há muito a falar, eu só quero dar um comentário que eu fiz também para um periódico francês e para eu esqueci o nome qual foi e para também Le Correre de la Cera uma que nós publicamos um comentário lá. Eu acho que essa que o presidente Macron vou falar abertamente falou sobre soberania da Amazônia infelizmente ele deu uma arma na mão do presidente Bolsonaro, certo? Que nenhum país vai permitir que a sua soberania seja atacada. mas eu estou falando da Correre de la Cera porque eu gostei muito da repórter que me entrevistou porque ela perguntou como que nós realmente podemos colaborar com os países pan-amazônicos para a manutenção da florestal. Que coisas propositivas que nós podemos fazer. Uma é claro, por exemplo, elas podem, até ela mencionou, dos países terem medidas poderia ter uma espécie de selo verde para o que é produzido pela Amazônia de forma sustentável que diminuísse impostos de importação etc. Existem várias medidas que podem ser construtivas. Agora, atacar a soberania é a pior coisa que pode ser feita. Muito obrigado, então, professor Ricardo Galvão. Marina Silva por trazer esse debate com a gente para a gente poder conversar um pouco sobre projetos de desenvolvimento sustentável, poder entender um pouco em um olhar como são esses desafios e poder ver como a juventude, na verdade, todas as lideranças que estão aqui veem com vocês com aspiração. Vocês são, na verdade, para a gente, os espelhos do que a gente quer mirar no Brasil. Como é que a gente quer ver esse futuro para o Brasil, de que formas a gente pode fazer o projeto que vocês têm, essa utopia que vocês têm se concretizar. Então, a gente quer muito, a gente agradece muito por poder ter esse privilégio de novo, de poder aspirar e poder respirar um pouco do que vocês têm, dessas reflexões fantásticas, para a gente poder, talvez, no futuro, quando a gente tiver essa oportunidade de, talvez, um dia ter um governinho diferente, um pouquinho numa outra linha, poder aplicar um pouco dessas utopias. Então, muito obrigado de novo, professor Ricardo Galvão, ex-ministra Marina Silva. Obrigado. 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 E acho que cabe aí no adendo, muito importante, que da mesma forma que nós compartilhamos com relação ao ministro Barroso, pessoas que querem estar aqui para discutir sobre o Brasil, eles o fazem, não importa como. a ex-ministra Marina Silva, o professor Ricardo Galvão, se dispuseram a vir até Paris sem nenhum estrelismo, sem nenhuma grande exigência, eles vieram até aqui em passagem econômica, estão ficando no hotel distante de Paris, nas condições da organização de custear a vinda deles, sem nenhum estrelismo, nenhuma outra exigência, isso demonstra o comprometimento deles com o nosso país, com nós, que estamos aqui hoje, em mudar o futuro da nossa nação. Mais uma vez, peço um salve de palmas. Obrigado.